É engraçado o fato das pessoas dizerem que bandido bom é bandido morto, mas quando você assiste Jogos Mortais, todo mundo tem vontade de que um daqueles bandidos, assassinos, estupradores, fique vivo até o final do filme. Pronto, já amarrei minha bicicleta pro dono não levar, agora eu vou dar minha caminhada. Mas gente, o que é aquilo? Mas por que esse povo tá sendo desse jeito olhando pra lá? Jocada passada. O que que tá acontecendo, minha gente? Então, esse filme, ele tem algo de especial, tem algo diferente, não é só porque eu tô nele. Ou que eu fui paga pra falar isso, porque tá bom, eu fui paga sim, mas o filme é bom mesmo, ninguém vai se arrepender de ter assistido ele. Os jogos você já conhece. Parece que alguém quer montar um quebra-cabeça, e aí o que descobriu? Achei um cartão de memória. A diferença é que agora é tudo high-tech. Veja na confecção desses baldes. A própria Anitta usou essa tendência no seu último clipe. Eu sou muito viva pra morrer. Não me mate no meu colo ter um filho. Me solta, me solta. Ai, meu pai. Por favor, moço. Eu sou quase inocente. Mas o que é isso? É pegadinha do Silvio Santos? Chocada, porém não impactada. Tchau, tchau.